Estamos aqui no Museu de Arte do Rio para cobrir a mesa a Academia do Jornalismo aprimorando a arte de contar histórias reais. E entrevistamos um dos convidados da mesa, o jornalista Caco Barcelos. E a gente queria saber qual a importância dessa mesa que traz o jornalismo para o centro do debate em um festival que fala sobre educação. Ah, eu acho uma oportunidade maravilhosa, sobretudo nesse momento tão desafiador que a gente vive com tanta concorrência de pessoas nas redes sociais, que é um grande acontecimento mundial que poderia ser tão bem usado, né, porque democratiza o acesso da informação, democratiza o acesso dos profissionais também. Sejam bem-vindos todos, mas no meio deles há aqueles que praticam o mal e usam esse instrumento incrível para praticar notícias falsas, né. Isso, claro, é lógico que causa um dano muito grande a credibilidade de todo mundo que trabalha com a comunicação. Quando eu estou na rua, minha vontade é dizer, ei, olha aqui o nosso esforço para contar uma história para você acreditar que é um incêndio, que eu estou vendo, estou com o rosto fervendo do calor, né, estou suando porque estou aqui, porque eu respeito você que está talvez em casa, ouvindo a mesma informação de alguém que está talvez lá atrás do computador, só criando mentiras. Se eu pudesse ter esse poder de convencer as pessoas, ei, a reportagem é uma ferramenta que busca a verdade porque respeita quem está nos assistindo. Um encontro assim, cara a cara com as pessoas, eu acho legal para passar esse desafio que é de todos nós, de quem nos assiste e também de quem produz a notícia. Perfeito, muito obrigada. E continue acompanhando a cobertura nas nossas redes sociais. Eu sou Ana Beatriz Diniz, do Festival LED para o TJFRJ.